...extraordinárias que se lembraram. E se a gente fizesse aqui a coreografia de grupo? A diretora disse, ó, que sim, tá lá. Diz-se que sempre bem feito, porque eu não quero falar nada ao público sem ser bem feito, não é assim? Doutora Maria da Graça. E as pessoas se compremem, é bem feito, sim senhora, cá tudo vai. E assim tem acontecido na nossa vida. Surgeu um grupo de coreografia. Eu vou mandar abrir o palco, eles já estão lá. Façam por favor de abrir, não sei se... Ah, é algo bem. Este é o grupo. Ali está, neste grupo, temos a Tereza Meira, que vai dizer-vos o que é que tem feito, como é que tem feito e aquilo que vai apresentar aqui neste palco. Tereza. Boa tarde a todos. Não vem dizer o que tem feito, vou dizer o que vou fazer hoje. Mas é o segundo ano que participámos da festa da primavera, como está ali, está a todos. Olha lá, para fazer o que faço hoje, tens de fazer também muitos ensaios. O que tens feito são os ensaios para aquilo que está de correr hoje. Já que não posso dizer, por um ano e quatro meses, temos 17 coreografias feitas. Que é a obra. Hoje vamos apresentar três coreografias totalmente distintas. A primeira é o Espanha Cani, que é uma tentativa um bocadinho ousada de fazer-nos uma dança espanhola. A seguir vai ser o Volare, que penso que dará boas coordenações à grande maioria dos presentes. E a terceira, amigos para sempre, que eu quero indicar à nossa diretora, doutora Graça, que o Redação do Rio Pai e a todos os votos dos tempos da Pai Lá-Pak de Souza. Obrigado, Sr. Jornal da Pai. Obrigada. 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 Obrigada.